Música E aí pessoal, beleza? Beleza Thiago galera, estamos na área de novo para mais um conteúdo muito, muito top aqui de Anchieta, coisas novas. Temos vídeo no canal já, está no card aí em cima, mas espera acabar depois você entra aí, que dessa vez vai ter hospedagem, vai ter cultura e onde comer também, né? Não pode faltar. E já iniciamos esse vídeo aqui no Santuário de Anchieta, que fica a uns 90 quilômetros da capital, um lugar muito bacana. Esse santuário faz parte de um conjunto arquitetônico de mais de 430 anos. Então acompanha aí que vai estar top demais esse vídeo. E já roda a vinheta para começar. Música O Santuário Nacional de São José de Anchieta é um dos mais importantes símbolos da presença dos jesuítas no Brasil. O edifício original foi construído em 1579 pelo padre José de Anchieta e teve seu papel na catequização dos indígenas. Em 1797, a igreja teve a sacristia demolida após ser elevada à categoria de matriz paroquial. E em 1804, a residência sofreu adaptações para servir a Câmara Municipal, cadeia pública, fórum, aposentos de juiz e moradia paroquial. No século XIV, o pátio interno foi usado como cemitério. Em 1928, a residência foi comprada pelo bispo Dom Elvéquio e devolvida aos jesuítas. Em 1943, foi tombado como patrimônio histórico. E em 94 a 97, iniciou o programa de restauração. Música E já vai de dica gastronômica. Já estamos no Religitiba, um café com uma vista incrível, que fica do ladinho do santuário. E vale a pena conhecer, nós vamos mostrar um pouquinho dos nossos pedidos. E vou colocar o preço também. Música O nosso pedido foi um crepe caprese e um de frango com requeijão. E teve o custo de R$19 cada. As crianças pediram um waffle de mel, que custou R$15. E tomamos um café especial extraído no V60, que teve um custo de R$11. Depois de aproveitar esta tarde maravilhosa, vamos conhecer outra maravilha, a Casa de Madeira. Música Esta casa é incrível. E é onde estamos hospedados. Foi a primeira vez que ficamos em uma casa de temporada aqui na Praia dos Castelhanos. Música A casa possui quatro suítes muito confortáveis. Música E banheiros grandes, hein? Música A cozinha americana é completa e todos os utensílios novos e modernos. Sala de jantar e estar são amplas e toda integrada. E se você busca privacidade para assistir seus filmes, é só fechar a porta da sala de TV e usufruir dos melhores streamings do momento. Música Detalhe, todos liberados. Música Na área externa, a piscina rouba a cena e as crianças se divertem. Música A casa oferece tudo, tudo mesmo. Inclusive, essa churrasqueira bacana, toda integrada aqui com a área de lazer. E a gente está aproveitando e fazer um churrasquinho aí no período da noite. O clima dá um calor, mas dá para aproveitar bastante porque é todo fechadinho aqui e tem mesas. Música 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 Também pedimos um kibicru que acompanhe a pão no valor de R$40,00. Música Esse kibicru, pra mim, é muito gostoso, além de ser sensacional, é muita novidade pra uma praia, pra um quiosque de praia, né? Eu já falei isso em outro vídeo, mas eu reforço que é bom demais. E também pedimos pastel de camarão com catupiry, que custou 16 reais. Tchau, tchau. E encerramos mais um vídeo aqui do canal. Se você curtiu, não esquece de dar aquele like. Essa praia realmente é sensacional, esta casa é maravilhosa, dá pra se morar tranquilamente aqui, ou passar uma boa temporada. E o nosso Instagram também vou deixar aqui na tela, entra lá, dá uma conferida nos nossos vídeos, nos nossos Reels, das nossas fotos, curte lá também, nos ajuda pra que a gente continue criando conteúdo. Beleza? E até o próximo. E tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho